Nesses tempos de pandemia, a sensação de estarmos ilhados é frequente. Ilhados da família, dos amigos, de convívio. E, como ilhas, ao invés de água, parece que estamos cercados por uma enxurrada de informações, acontecimentos, notícias negativas. Todos estão passando pelo mesmo momento histórico. E foi pensando em registrar essas diversas vivências individuais da pandemia que o projeto Arquipélago de Memórias surgiu. Em meio à pandemia, o que nós, crianças, adultos, professores, familiares, estamos produzindo na nossa vida? Como é que estamos lidando? Como estamos enfrentando? Mas não só os problemas, mas também o que estamos inventando como vida individual e coletiva. Na história, a gente muitas vezes sente falta desse tipo de fonte que diz como que as pessoas normais, comuns, estavam vivendo determinados eventos, estavam passando por determinadas situações. O projeto é conduzido pela Universidade Federal de Goiás, mas conta com a parceria de pesquisadores e professores de mais de 30 instituições federais do norte ao sul do país. E o objetivo é o mesmo. Através do WhatsApp, crianças, jovens, adultos, professores e estudantes são convidados a enviar relatos sobre os impactos que o coronavírus trouxe para a vida cotidiana. Qualquer pessoa pode participar. Esses relatos orais, eles estão sendo coletados por uma ferramenta que está sendo muito usada na educação e na comunicação familiar nesse momento, que é o WhatsApp. E aí você grava uma mensagem de voz no WhatsApp, uma mensagem de até cinco minutos, contando da tua experiência, da tua vivência, do que você gostaria, na verdade, de guardar como uma memória desse momento que você está vivendo. As mensagens enviadas vão ser guardadas numa espécie de cápsula do tempo, que só vai ser aberta em 2023. Além de um legado para a memória coletiva futura, os relatos vão ser catalogados, separados e servem como fonte de pesquisa para as instituições parceiras. Existe um mundo de possibilidades a partir de relatos orais para a história, para a sociologia, para a educação, sobre o que a gente poderá acessar nesses relatos e dar a pensar e a produzir ciência a partir da fala das pessoas comuns que estão vivendo esse momento no Brasil. Isso nos dá e nos dará, vamos dizer, recursos analíticos de nos entendermos como vida societária, como características particulares de um país como o Brasil, com a configuração da nossa gente, de como a gente vive, como a gente enfrenta, com os impasses. Uma coisa a pandemia deixou claro, o quanto estamos conectados, seja pela tecnologia que nos aproxima ou pela experiência que compartilhamos. Nenhum homem é uma ilha, já dizia o poeta inglês John Donne. Parece que ele estava certo. Talvez a gente esteja mais para um conjunto, uma coletividade, um arquipélago. Não tem mais para um acompanhamento. Amém.